Gente, desculpa estar interrompendo o vídeo aqui bem no comecinho, mas eu queria muito mostrar pra vocês o novo projeto que a gente tá fazendo e que se vocês puderem se inscrever lá, curtir, compartilhar ia ajudar muito, muito mesmo. Então eu vou deixar alguns trailers pra vocês de algumas histórias desse nosso projeto e o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigada e depois bora pro vídeo. Tchau. 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 chorando? Ah, meu amor, você quer assistir o quê? Quer assistir um desenho? Vamos colocar o Muto Bita. Você adora o Muto Bita, né? Olá? Ah, até que vai ser fácil. Meu Deus do céu, eu já não sei mais o que fazer. Eu já tentei dar comida, eu já tentei dar doce, eu já tentei colocar os desenhos que gostam, já tentei colocar música, já tentei balançar, já tentei ninar, mas você não quer nada? Você não quer nada? Eu continuo chorando, eu não sei mais o que fazer. A sua mãe ainda vai demorar umas duas horas pra voltar e ela não pode te ver assim, senão ela nunca mais vai deixar você ficar comigo, ela não vai confiar em mim pra cuidar de você. Eu já vi até se sua frase tava suja e não tava, você só soltou um peido horroroso que parecia que você tinha cagado o mundo todo. Ai, poxa, filho. Já sei, eu vou tentar ligar pro Nenju. Atende. Alô? Nenju, eu preciso muito da sua ajuda. Eu sei que você, né, talvez seja ocupado, mas você me disse uma vez que gostaria muito de ser pai, então você provavelmente deve saber dessas coisas, como cuidar de um bebê, essas coisas, porque você quer muito ser pai, então você deve ter alguma experiênciazinha, assim, sabe? Eu saí em turnê, como você sabe, você tava lá, e acabou que eu fiquei num tempo muito longe do meu filho e, sei lá, eu acho que ele tá meio desacostumado. Tá escutando? Ele tá chorando aqui de fundo e eu já não sei mais o que fazer, eu tentei fazer de tudo. Eu já coloquei as músicas que ele gosta, os desenhos que ele gosta, já vi se a frota tava suja, não tava, já tentei dar comida, já tentei dar leite, já tentei dar tudo que ele gosta, mas nada tá dando certo. Olha, cara, eu queria mesmo poder te ajudar, mas é que eu tô muito, muito ocupada agora. Olha, tenta brincar com ele, sabe? Fazer tipo um teatrinho de boneco, sabe? Eu fazia muito isso com as minhas sobrinhas. Talvez dê certo. Tudo bem, eu vou tentar. Obrigada, Nandinho. Olá, meu senhor, você... Por acaso, teria um café pra me vender? Ah, não, senhora. Me desculpa, mas o café acabou de acabar. A gente vendeu aqui pro último moço, aquele ali que passou agora. Ah, sim, muito obrigada. Eu realmente, sabe, preciso desse café. Ei, moço, moço. Eita, desculpa. Acabei de apressando. Eu precisava muito desse café, sabe? Você comprou o último. E eu queria saber se tava tudo bem. Se eu te pagasse de volta e você pudesse me dar esse café, sabe? Ah, não, desculpa. É que realmente eu sou muito viciado nesse café, sabe? Ai, filho. Eu realmente não sei como fazer essas coisas. Eu não sei fazer teatrinho de boneco, cara. Ai, eu não sei mais o que fazer. Ai. Ai, 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 ai. Pra isso você ri, né? Quando as pessoas caem. Ai, nossa, meu pé doeu. Agora você não para de rir, né? Você não quer mesmo assistir o desenho que você gosta? O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocôrico, dona galinha Levanta O cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Ai, finalmente ele dormiu Que sono Vou esperar agora Só esse ano chegar Ai